É você mesmo, Fanny. Você tá procurando algo pra comer? Não me encontrou ainda? Oh meu Deus, eu vou mostrar pra você uma receita agora pra você fazer de dois minutos. Essa receita é uma delícia. Você quer aprender? Então vamos lá, menina. O que você tá esperando aí? Vai, pega os ingredientes. Corre! E aí 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 E aí